Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Algumas pessoas entraram em contato comigo, entraram em contato comigo. Olha, um professor de grego errando o português. Oh, gente. Oh, gente, bichinho. Muitas pessoas têm me perguntado, como funciona o seu curso de grego? Bem, essencialmente no curso de grego ele funciona assim. Eu dou aula de três meses para a pessoa e trabalho com o conhecimento que a pessoa tem. A pessoa não tem conhecimento nenhum de grego, então vamos partir do zero. A pessoa já tem conhecimento de grego, a gente parte do conhecimento que ela tem. Normalmente eu peço para a pessoa entregar exercícios e ela me entrega. Se ela não me entrega, eu não posso fazer nada. É assim que funciona. Mas, essencialmente, o que eu exijo antes do cara estudar grego comigo? O que eu exijo? Eu exijo que o cara tenha um novo testamento grego e um dicionário de grego. Pelo menos isso. Olha o cara falando, mas por quê? O curso já é à distância. Você quer que eu faça o quê? Milagre? Não, eu não sou profeta para fazer milagre ainda, cara. Me desculpe. Então, essencialmente, o que eu peço? Um novo testamento grego, eu não me importo. Pode ser o texto do S4 de Hort, texto majoritário, pode ser o SBB, pode ser a 4ª edição revisada, 1ª edição revisada. Pode ser o Diablotão enfático. Eu estou nem aí com a pessoa. Pode ser qualquer novo. Tem que ser um novo testamento grego em grego coineiro. Beleza? É o que eu exijo. Um novo testamento grego e depois que o cara tenha um dicionário. Ah, Adolfo, eu não tenho nenhum dicionário de grego. Eu não tenho nenhum. Eu vou começar do zero a estudar grego. Então, para você que é iniciante, eu indico majoritário. Esse cara aqui, já tem na 2ª edição. Editora Cultura Cristã. Veja o simbolozinho aqui. Editora Cultura Cristã, Interminar Majoritário. Eu vou deixar no link da descrição para vender. Na livraria Guino, a livraria que eu trabalho, que eu sou um associado da livraria Guino, quiser, tem na livraria Guino. Um outro material que eu indico. Bíblia, palavra-chave da CPAD. Por que eu indico ela? Ela não é uma bíblia cara. Essencialmente, ela não é uma bíblia cara. E ela já vem com um dicionário de grego e de hebraico. Ah, mas eu não quero estudar hebraico, Adolfo. Eu quero só estudar o grego. Por que você está mandando eu comprar um dicionário de uma bíblia para o grego? Primeiro, porque ela é uma bíblia. Então, ela vai servir para muitas coisas. Segundo, porque ela tem um dicionário de hebraico e de grego. Você vai utilizar para o curso de grego. E futuramente, quando você quiser fazer um curso de hebraico, você faz um curso de hebraico. Eu tenho até um amigo, que é o Gabriel Hebreu. Eu chamo ele de Gabriel Hebreu. É um cara gente boa aqui de Nova Esperança. Está fazendo teologia. E o cara, ele manja de hebraico. Ele está desenvolvendo um cursinho de hebraico. Então, o cara, futuramente, quando quiser estudar um hebraico, alguma coisa, o cara estuda. Então, aí você já compra um dicionário de hebraico e de grego junto. É esse que é o forte dessa bíblia. Mais informações eu tenho vídeo sobre o assunto. Também tem na livraria Guimel para VB. Se você tiver interesse em comprar elas, tanto esse quanto esse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para comprar. Primeiro do majoritar, depois da bíblia pela praxada. Por que, Adolfo? Por que você exige que o cara tenha um novo testamento grego? Porque para estudar grego você tem que praticar. Não tem conversa. Eu já estou dando até spoiler de como eu trabalho. Então, eu vou deixar a minha conta na descrição. Deposita 51, você que assiste esse vídeo. Não estou brincando. Então, é isso. Essencialmente, essencialmente, é assim que funciona. Para você começar a estudar grego, primeiro tenha um novo testamento grego, pelo menos um dicionário. Pode ser qualquer um. Ah, mas eu tenho lá o Frederic Dunker, 224, já serve. Ah, mas eu tenho lá a segunda edição realizada de 1968. Serve. Ah, mas a única coisa que eu consegui aqui foi o texto S.Corting e Rort. Não tem problema. Eu não tenho preconceito para com isso. Sendo um novo testamento grego, a gente parte. Aí, futuramente, se você quiser trabalhar com outra coisa, com outro texto. Ah, não, agora eu me tornei majoritário. Beleza. Ah, o Caio era defensor do texto recebido, agora eu sou defensor do texto eclésico. Cara, vai fundo. A minha função como professor não é dizer para você o que você tem que acreditar. A minha função como professor é te guiar nos seus estudos para que você possa fazer suas escolhas. Diferentemente do que é feito nas escolas sobre política, que já te ensinam a política, mas não te ensinam a matéria. E estudar grego é isso. Você vai estudar o grego, você vai analisar manuscritos. Até ontem, uma pessoa falou assim, Adô, por que você não faz um curso de crítica textual? Cara, eu estou pensando seriamente no Brasil. Porém, existe todo um viés histórico, existe toda uma abordagem que tem que ser trabalhada. E eu não sou assim. Eu defendo a linha do texto majoritário, mas eu respeito o cara que defende o texto completo. Então, eu tenho uma aluna, uma amiga que a gente... Às vezes ela sai e fala, Não, eu estou mais no segredo, mas isso aqui me passa. Leia tal livro. Quando você lê, você vem conversar comigo. Não, mas não é essa. Leia tal livro. Depois que você lê, a gente conversa. Não, mas porque eu já li esse livro que você está lendo. Leia o outro que eu já li também. Então, vai funcionando assim. A gente vai aprendendo, vai estudando. E é isso. Se você quer estudar grego, antes de você falar de fazer um curso ou qualquer coisa, compre um Novo Testamento grego e um dicionário. Se você não tem nada, nada, nada... Esses aqui. Link na descrição. Para quem quiser fazer o curso de grego também, é só entrar em contato comigo. Certificação a gente dá um jeito. A certificação eu consigo pela FATERM, consigo pela IBETEL também. Pela IBETEL, o Seminário Teológico de Olerofs. Sem problema nenhum a gente consegue a certificação. A certificação é a parte do meu curso. Mas isso, quem tiver interesse, a gente conversa. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos.